Então vamos lá, concurseiros, seguindo aqui mais uma questão, questão de número 5 aqui da nossa bateria do projeto 100 questões da Lei 840. Se você ainda não assistiu as aulas aí com as outras questões, a playlist vai estar na descrição. Não deixe de acompanhar na ordem, porque a gente está buscando aqui e está indo dos assuntos mais cobrados para os menos cobrados. Então é importante que você siga a nossa ordem para você não perder nenhum detalhe e já ir direto ao ponto nos assuntos mais importantes. Vamos lá então, questão aqui, Sebrasp, Defessoria Pública do Distrito Federal, questão de 2022. Vamos lá entender qual é o assunto que essa questão trouxe aqui para a gente. Então ele fala bem assim, que a remuneração do servidor público posto em disponibilidade. Então a questão basicamente está falando de disponibilidade aqui. Então já detectamos aqui o assunto, a remuneração do servidor posto em disponibilidade. Então aqui é um assunto que vai falar de disponibilidade. É uma questão que vai falar sobre esse assunto. A remuneração do servidor posto em disponibilidade proporcional ao tempo de serviço não poderá ser inferior a um terço do que ele percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Então basicamente é o seguinte. O servidor posto em disponibilidade não poderá ser inferior a um terço do que ele recebia no mês anterior ao da disponibilidade. Então aqui ele está trazendo essa fração, essa questão de um terço. Então a gente tinha um servidor que recebia ali um valor, ele é posto em disponibilidade e aí aqui está dizendo de uma limitação ali da remuneração, de uma regrinha para a remuneração. Ele está falando aqui que é de um terço do que ele percebia no mês anterior da disponibilidade. Então será que é um terço mesmo? Será que a regra é essa? Ele está trazendo aqui para a gente que é um terço então o que o servidor deveria perceber no mês anterior ao da disponibilidade. Vamos lá na lei 840, vem na tela aqui comigo para a gente buscar qual o ponto da lei em que a gente tem essa informação. Então a gente tem aqui a seção número 10 da disponibilidade do aproveitamento lá no artigo 38. Olha só. O servidor só pode ser posto em disponibilidade nos casos previstos na Constituição Federal. Eu vou trazer para vocês inclusive o que diz a Constituição Federal a respeito disso. Aí ele fala, parágrafo único, a remuneração do servidor posto em disponibilidade proporcional ao tempo de serviço não pode ser inferior a um terço do que percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Então pessoal, de fato, o servidor quando ele é posto em disponibilidade, a remuneração ela não pode ser inferior a um terço do que ele percebia no mês anterior ao da disponibilidade, do momento em que ele foi posto em disponibilidade. Então existe essa limitação realmente de um terço aqui, que não pode ser inferior a um terço, porque senão vai cair demais ali a remuneração. Aí a gente tem lá na Constituição, porque ele fala bem assim das regras, conforme a Constituição Federal, vamos entender o que a Constituição Federal fala sobre isso. A gente aproveita para revisar um pouco sobre isso aqui também. Artigo 41 lá da Constituição, ele vai falar bem assim, são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ele fala que o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo, procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. E aí no parágrafo segundo ele fala, Então aqui é uma situação em que o servidor pode se encontrar na condição de disponibilidade, porque ele está falando que se você tinha um servidor que foi demitido por algum motivo lá e você tinha alguém ocupando aqui o cargo dele, então esse servidor, quando ele consegue invalidar essa sentença judicial e voltar ao trabalho, esse servidor que ocupava o seu cargo vai ser posto em disponibilidade. Ele sai para o outro voltar e esse servidor acaba ficando aqui, vai ser posto em disponibilidade. Aqui ó, a invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, então esse cara vai ser reintegrado, e indenização e eventual ocupante da vaga se estável, esse cara aqui que é o ocupante da vaga se ele for estável, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Então ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, se ele veio de outro cargo, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, então ele vai ser encaminhado para outro cargo, que estiver ali livre, ou ele vai ser posto em disponibilidade, caso não tenha nenhuma vaguinha ali para ele, ele vai ser posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Veja que a lei complementar 840, ela traz essa informação, ela traz da Constituição essa informação. E aí ela vai falar aqui, no parágrafo terceiro, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento. E aí isso vai acontecer aqui, seu aproveitamento em outro cargo. Então extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então veja que ele bate muito nessa tecla, o servidor vai ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E aqui a lei 840 vai ainda detalhar essa questão da remuneração de um terço. Não pode ser inferior a um terço do que percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Então voltando para a nossa questão, ele fala que não poderá ser inferior a um terço do que percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Então realmente é um terço da remuneração, a remuneração do servidor posto em disponibilidade vai ser um terço do que ele percebia antes de ser posto em disponibilidade. Beleza? Então aqui finalizamos mais uma questão revisando um ponto importante, um ponto estratégico aí da nossa lei 840 para a gente chegar bem aí na prova, gabaritando as questões. Valeu, valeu galera. Até o próximo aí. Tamo junto.